DJ Marcos Keno, o DJ Fantástico, estremecendo tudo, DJ Marcos Keno, a sequência número um do Brasil. No Coro Mundo do Cyber Metrológico, o DJ Marcos Keno, o DJ Fantástico, estremecendo tudo, DJ Fantástico, estremecendo tudo, DJ Fantástico, estremecendo tudo, DJ Marcos Keno, a sequência número um do Brasil. Marcos Keno, toca mais uma pedra aqui, tá na cabeça da galera. Marcos Keno, o DJ Fantástico, estremecendo tudo. Marcos Keno, a sequência número um do Brasil. Marcos Keno, a sequência número um do Brasil. Vem pro Brasil, pro Brasil, DJ Norris, Keylor, Keylor! DJ Norris, Keylor, Keylor, o DJ Fan, me dá seu corpo! E todo mundo, nós vamos vencer, porque nós vamos para ser liberados. Unidade, nós precisamos de essa unidade. E todo mundo, nós vamos vencer, porque nós vamos para ser liberados. Unidade, nós vamos para ser liberados. Um DJ, foi o daxativo. DJ Marcos Keylor, DJ Marcos Keylor. A sequência número um do Brasil. Marcos Keylor, Marcos Keylor. DJ Marcos Keylor, DJ Marcos Keylor. A sequência número um do Brasil. Você está curtindo o showroom do Brasil. DJ Marcos Keylor. Marcos Keylor. Estremecendo tudo. DJ Marcos Keylor. DJ Marcos Keylor. A sequência número um do Brasil. E agora, o Brasil do Brasil. Marcos Keylor, a sequência número um do Brasil. Marcos Keylor, Marcos Keylor, DJ Marcos Keylor, DJ Marcos Keylor, a sequência número um do Brasil. Marcos Keylor, Marcos Keylor, toca mais uma pedra que está na cabeça da galera. Marcos Keylor, Marcos Keylor, Marcos Keylor, a sequência número um do Brasil. Marcos Keylor, Marcos Keylor, Marcos Keylor, o DJ fantástico. Você está curtindo o showman do Brasil, DJ Marcos Keylor, Marcos Keylor. Marcos Keylor, Marcos Keylor, Marcos Keylor, Marcos Keylor. Marcos Keylor, Marcos Keylor, Marcos Keylor, o DJ fantástico. Marcos Keylor, 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 Marcos Keylor. Marcos Keylor, 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 Marcos Keylor. Marcos Marcos Keylor O showman do Brasil O showman do Brasil DJ Marcos Keylor Marcos Keylor O DJ Fã Fantástico Marcos Keylor Marcos Keylor Toca mais uma pedra Que tá na cabeça da galera Things that are in your world To make me feel and show Uh-huh Looks like a sanction You sanction me Don't you love me no more Please me Like a sanction You sanction me Don't you love me no more Baby Fã me had a good thing to be I love so strong Things are not looking sorry Won't you say what's wrong DJ Marcos Keylor Marcos Keylor Marcos Keylor Marcos Keylor O showman do Brasil To set up a phone Another dream come true DJ Marcos Keylor Marcos Keylor Sanction me O DJ Fã Marcos Keylor Marcos Keylor No comando do Sacre Marcos Keylor No comando do Sacre Eletrônico DJ Marcos Keylor No comando do Sacre Eletrônico DJ Marcos Keylor O DJ Pantar a estátua A rim-pa-de-de-de-de-ring-pa, de-de-de-de-ring-pa The rhythm to live and the power dives A rim-pa-de-de-de-de-ring-pa, de-de-de-de-de-ring-pa A rim-pa-de-de-de-de-ring-pa, de-de-de-de-de-ring-pa Big-Joy-Ni-Mangu-Sequen-Tura, Big-Joy-Ni-Mangu-Sequen-Tura Música Você está ligado Você está ligado DJ Marcos Queiro Marcos Queiro Música Música No comando do santo DJ Marcos Queiro DJ Marcos Queiro O DJ Falimbalgasta DJ Marcos Queiro DJ Marcos Queiro O DJ Tais Tais Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?